Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importo, eu gosto mesmo assim Nem os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser Não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso querer Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Eu que sempre fui tão inconstante Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo Aonde eu for Seja minha amada Minha amante Meu amor Vem seguir comigo Meu caminho Meu caminho E viver a vida só de amor Eu que sempre fui tão inconstante Olha, vem comigo Olha, vem comigo Aonde eu for Olha, vem comigo Seja minha amada Minha amante Qualquer coisa, meu amor Qualquer coisa, meu amor Vem seguir comigo Meu caminho E viver a vida só E viver a vida só E viver a vida só Sim Amante Lei Em ión